Olá, bom dia, meu nome é Fernando Rocha Lima, eu sou aspirante aqui na casa de Santo Ambrósio. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre a minha vocação. Desde 2011 que eu descobri minha vocação, porque antes eu era de outra religião, mas eu me encontrei em minha vocação a partir do momento que eu fui à primeira missa. E desde então eu me senti chamado pela graça de Deus, através das pregações de sacerdotes e através também dos grupos de oração. E estou muito feliz aqui e peço muito a Deus e a Nossa Senhora que me dê muito discernimento para poder prosseguir nessa caminhada. E também deixo uma grande mensagem para você que está aí, que você que vai assistir, se você tem algum chamado no seu coração, não hesite de não deixar de correr atrás. Ao contrário, vá em busca. A verdadeira felicidade a gente só encontra quando a gente se arrisca. E obrigado pela sua atenção. 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 E obrigado pela sua atenção.